Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui com minhas comprinhas do mês passado de novembro. Eu até iria fazer um vídeo só em dezembro, com comprinhas acumuladas de novembro e dezembro, mas eu comprei muitas coisas agora em novembro por conta da minha formatura do terceiro ano. Então, eu resolvi fazer logo agora de novembro mesmo, senão ia ficar muito longo o vídeo, ia ficar muito cansativo. Então, vamos lá começar. O primeiro produto que eu vou estar mostrando pra vocês, que eu comprei, foi esse hidratante aqui da Mary Kay. É um hidratante facial, Botanical Effects, hidratante, tá? É um hidratante ótimo pra quem tá começando a cuidar da pele, que tem a pele oleosa, tá? Ele veio assim, nesse embalagem bem bonitinha. Deixa eu voltar, tirando um pouquinho pra vocês. Ó, ele é bem rarinho, bem fininho, e ele não deixa a pele oleosa de jeito nenhum. Então, eu passo aquele aqui, passo no meu rosto, e é uma maravilha, porque eu tô fazendo, acho que a maioria de vocês sabem que eu tô fazendo tratamento pra me livrar das espinhas, então, é essencial um hidratante facial, tá, gente? Então, eu comprei esse aqui da Mary Kay, e foi R$29,90, se eu não tô enganada agora, foi R$29,90. Então, vamos aqui para o segundo produto que eu comprei, eu vou pra minhas capinhas, tá? Eu comprei duas capinhas pro iPhone, o iPhone 5. Eu comprei essa aqui, que é um bumper, eu comprei numa loja chinesa no shopping Recife, e ela é bem legal, eu tava procurando faz tempo uma capinha assim, e foi R$19,90. Ela é um azul clara, eu não gostei muito, porque ela no instante fica suja, eu até tava olhando como é que eu faço pra limpar essas capinhas, porque é bem, fica bem feio, fica bem escuro aqui. Mas aí, tá aqui, é bem durinha a parte daqui, aqui é bem molinho, mas eu achei bem bacana, só é ruim porque você tem que limpar, tá limpando sempre. E foi R$19,90, como eu já falei, numa loja chinesa no shopping Recife. E eu comprei essa outra capinha aqui, de um site que dá o que falar, que é o Mini in the Box. Eu até fiz um post pra vocês lá no blog, sobre esse site que eu tava, há muito tempo, eu tava querendo comprar pelo preço, que eu comprei essa capinha por R$3,00 e alguma coisa, quase R$4,00. E mais o custozinho de um frete, eles não chamam de frete, chamam de seguro de envio, alguma coisa assim. Deu R$6,20. Essa capinha aqui de acrílico, tá? Era lilás, bem clarinha, quase transparente, né? E foi R$6,20, eu paguei no boleto, e demorou bastante tempo pra chegar, mas por esse preço, né, gente? Não tem nem o que reclamar direito. Passou mais de um mês pra chegar, tá? E eu deixo aqui abaixo do vídeo o post sobre essa loja Mini in the Box e tudo o que eu passei pra comprar essa capinha, tá? R$6,20, Mini in the Box. Então, vamos aqui para o segundo produto. Foi um fixador, gente, eu tô adorando esse fixador, é o da Oboticário, a Make B. Ele vem nessa embalagem aqui, super fofa. E ele é bem pequenininho. A primeira vez que eu vi esse fixador, eu fiquei com receio de comprar pelo tamanho dele, pensando que não ia durar quase nada. Mas, quando eu peguei ele pra testar, eu achei ele bem bacana, ele é bem concentrado. Tem resenha dele lá no blog, eu deixo o link abaixo do vídeo. E ele é super concentrado, eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Ó. Ele é bem concentrado mesmo. Ele fica branquinho assim, mas depois que aplica, ele fica transparente. Super, super, super concentrado. Essa quantidade que eu botei aqui no meu dedo, dá pra o olho inteiro, a pálpebra inteira, tá? E super dura na pele, a maquiagem. E tá aprovadíssimo. Como eu já falei, eu deixo a resenha abaixo desse vídeo, na descrição aqui abaixo. E foi R$21,99. R$22,00 eu comprei na própria Oboticário do Shopping Recife, tá? Tô adorando e recomendo super esse fixador. Porque faz tempo que eu procuro um fixador bom e eu não acho. E eu encontrei esse aqui, eu tô amando. Bom, segundo produto aqui, eu comprei... Eu vou trazer junto aqui. As cola pra cílios postiços e cílios postiços. Eu comprei esses cílios, eu nunca fui fã de cílios postiços, nunca tinha usado na minha vida. Mas eu fui fazer, teve a minha formatura agora e eu queria um cílio postiço. Porque eu achei que ia deixar minha maquiagem bem mais bacana. E eu comprei esse daqui. Eu não fui por marca, eu fui pelo estilo dos cílios. Dos cílios. E eu comprei esse aqui, é da... You Care. You Care. A Lashes by You Care, tá? E eu cortei o meu. Vocês estão percebendo aqui, ele tá cortado, tá? Tem essa parte aqui e esse pedacinho. Eu cortei porque eu queria que ele alongasse só da metade do meu olho pra fora. Então eu cortei. Você mede no seu... No seu... No seu cílios mesmo, direito, do jeito que você quer e você corta, tá? E eu achei bem bacana. Ele ficou bem natural, ficou bem bonito. E eu recomendo. Foi... Dezo... Dezoito e noventa e nove? Não. Ups, fugiu da mente aqui agora. Eu deixo o preço aqui em cima, tá? Então é esse valor aqui. E a cola para os cílios. Eu já tinha comprado faz um tempinho, mas eu não tinha comprado os cílios. Louca, né? Comprar cola sem cílios. Mas foi essa aqui da Julie Beauty. E foi R$14,10. Eu comprei tanto os cílios como essa cola aqui no lojão do cabeleireiro, no shopping Recife, tá? E ela vem nessa caixinha aqui. E ela é assim. Como se fosse uma paixinha de dente bem pequenininha. E a cola é branca, mas ela... Quando você a bota no cílio, ela fica azul e depois fica transparente quando você aplica, tá? Quando ela seca. E eu achei bem boa a cola. Ela é bem fácil de colocar e colocar o cílio. Ele dura bastante. Não sai fácil. E eu amei. Bom, o segundo produtinho aqui foi... Junto também eu vou mostrar que foi unha postiça e cola para unhas postiças. Por que eu comprei unha postiça? Eu nunca tinha usado também na minha vida. Nunca fui fã de unha postiça. Só que, como foi minha formatura, uma unha minha, essa daqui, quebrou. Então, ficou bem curtinha mesmo. Minha unha tava enorme, as outras. Então, eu fiquei super sem saber o que fazer e resolvi comprar unha postiça. E a mais bonitinha que eu achei foi essa aqui, da Julie Beauty também. Eu vou tirar porque, como eu usei, tá toda bagunçada aqui dentro e eu não separei direito. Mas, ó. Ela vem assim, vem todas montadinhas aqui nessas caixinhas. Eu vou tirar uma pra vocês verem. Elas são assim. É um estilo francesinha. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. É um estilo francesinha. Tá dando pra ver? E ela é bem bonitinha, bem delicada. E eu queria assim, bem neutra mesmo. Elas são bonitinhas. Tem um detalhezinho de brilho aqui, perto da francesinha. E eu achei elas bem bacanas. A cola super boa mesmo. De verdade. Quando eu fui comprar, eu peguei as unhas. E eu fui perguntar lá na moça vendedora da loja. Qual era a melhor cola que tinha. E ela falou que a melhor cola que tinha lá era da Julie Beauty. Que, por coincidência, era a mesma marca. Dessa unha postiça aqui, da Julie Beauty. E a mesma marca da cola pros cílios que eu tinha comprado. Já outra vez. E as unhas foram R$18,99, R$19. E vem 24 unhas, tá? E a qualidade dela é incrível. E a cola vem bem parecida com a cola dos cílios, tá? Essa aqui é a cola pras unhas. E ela vem assim. Parece um remedinho de pirom. Tá? E é transparente a cola. Você, do jeitinho que tá aqui, você coloca na sua unha enquanto ela estiver bem seca. Sem nenhum produto. Limpinha, limpinha. E aí você aperta com a unha postiça. E aí dura bastante, tá? Eu passei uns 4 dias sem precisar colocar mais cola na unha, tá? Maravilhosa. Acho que realmente é a melhor cola que tinha lá. Não sei em outros lugares. Bom, outros dois produtinhos que eu comprei. Tá cheio de produtos, né, gente? Eu comprei muita coisa mesmo. Então, outros dois produtinhos que eu comprei foi no site da Tracta. Que foram essa paleta aqui. Deixa eu aproximar aqui. Essa paleta. E essa sombrinha em pó aqui. Essa paleta e a sombra eu também fiz resenha no blog. Eu deixo o link abaixo do vídeo. É do Tracta Blogs, tá, gente? Essa paleta e essa sombra são do blog Pausa para Feminices. Tá? E deixa eu mostrar logo a paleta pra vocês. Ela vem assim, bem bonitinha. Tem uma proteçãozinha aqui. E tem essas 4 sombras bem bacanas. Essa aqui é a preta. A lua, que é feito um champanhe clarinho. Esse sol, que são brilhos maravilhosos. Tipo, ouro velho. E esse marrom aqui. Um marrom meio chocolate, que é a mocha. E eu achei bem bacana a paletinha. As sombras são bem pigmentadas, tá? Eu não preciso colocar muito fixador, vamos dizer assim. Pra elas durarem e pigmentarem bem. E foi R$37,10 a paleta, tá? E sim, eu esqueci de falar da cola. O preço foi R$9,20 na boca. Então, continuando aqui. Eu comprei essa sombra aqui, hein? Pó. Vem na caixinha também, na Tracta, na internet, no site. Tracta Shop. Ela vem nessa caixinha de acrílico, bem bonita. E eu vou tentar mostrar pra vocês, se não derramar aqui. Ó. Tá dando pra ver? Ela tem uns brilhos dourados e um verde. E o fundo, tipo berinjela, a casca da berinjela, aquela cor bem... Tipo um vinho, um roxo, vinho, sei lá. Então, essa sombra aqui em pó, com os glitterzinhos, foi R$19,90, tá? E eu deixo o link da resenha, de tudo aqui, abaixo do vídeo. E lá na resenha tem o link pra você comprar essa aqui no Tracta Shop, tá? Então, aqui já tô terminando, tá, gente? Comprei também esse brinco aqui. Eu achei legal vir falar sobre ele pra vocês, porque é uma loja nova, que eu conheci agora. No Shopping Recife também, a Strass. É ótimo pra você que precisa de um, assim, um acessório que você acha que vai usar só uma vez na vida e não quer gastar tanto. Eu não sou acostumada a comprar brincos assim. Eu adorei, estou amando mesmo. Ele é lindo, tem os detalhes com um rosêzinho clarinho, um rosinha clarinho e dourado. Foi R$36,90. Então, eu queria um brinco pra minha formatura, só que eu sei que eu não vou usar muito. Então, eu não queria gastar tanto. E lá tem brincos, muitos brincos, bolsas, colares, tem muita coisa, pulseira, pompom, até besteirinhas. E até coisas assim, mais arrumadas, que você acha que não vai usar tanto e não queria gastar. Então, eu comprei esse brinco aqui. Ele é muito lindo, gente. Eu tô amando esse brinco. Ele é muito bonito, mas eu sei que eu não vou usar muito. Por isso que eu quis comprar lá e por isso que eu tô recomendando pra vocês. É uma loja bacana pra você que não gosta muito de usar as coisas depois. E mais precisa agora. Então, foi R$36,90. A loja Strass no Shopping Recife. E agora, a última coisa que eu comprei. Deixa eu ajeitar aqui pra isso tudo malhado. A última coisa que eu comprei esse mês, agora que passou, foi uma sandália na Carmen Steffens. Eu comprei no site da Carmen Steffens, tá? É super seguro. Comprei lá várias vezes. E super recomendo pra vocês. Eu comprei essa sandália aqui. Também foi pra minha formatura. Que ela é de amarração. Ela é preta. Tem tipo um veludo, assim. Com os detalhezinhos dourados, tá? Nem é tão alta, nem tão baixa. É bem confortável. É bom pra festa, assim, tá? E é bom pra quem tem... Meu pele é bastante gordinho. Então, uma sandália de amarração, assim, que dá pra você... Proporcional também do seu pele. Pra não ficar muito apertado aqui. É ótimo. Pra mim, principalmente. Porque aí não vai apertar tanto. Tá? Então, eu comprei essa daqui. E foi... R$199, se não tô enganada. Tá? Foi. R$199. E eu deixo o site da Carmen Steffens aqui abaixo do vídeo pra vocês. Tá? Dá pra comprar online. É super confiável. Tem sapatos lindos que eu adoro. Acho que vocês sabem, né? A maioria dos meus looks eu uso Carmen Steffens. Então, enfim. Foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Como eu já falei, link pra tudo que eu falei aqui pra vocês. Eu deixo abaixo do vídeo, as resenhas e tudo mais. Tem uma pessoa aqui me atrapalhando. Eu vou mostrar pra vocês. Tcharam! É meu novo bebezinho. Ó a mamãe aqui, ó. Gente, essa é a minha cachorrinha. Ela é da raça Shih Tzu. Ela tem três meses e o nome dela é Julie. E ela tava mordendo o meu pé aqui enquanto eu tava gravando pra vocês. Por isso que eu puxei ela. Pra mostrar. Ó a mamãe. Ali, mamãe. Mamãe. Olha, mamãe. Ela é a coisa mais linda deste mundo, meu Deus. Então é isso. Vou encerrar o vídeo com ela que já que ela está me aperreando. Ai, mãe. Tá mordendo. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Então é só clicar pra se inscrever, tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha ali, mãe. Não, mãe ali, ó. Tchau, tchau.